500, 50, 100 vezes 10, 500 inscritos, não esperava que fosse chegar isso, eu basicamente comecei o canal para depositar uns vídeos que eu fazia de música e qualquer coisa, mas é minha arte, é minha vida, é um pouco de mim em cada coisa que eu faço, e hoje eu quero mostrar, expressar um pouco mais de mim, algo que eu nunca tive coragem, falar quem sou eu, o que eu faço, tirar o mistério, eu sempre escondi atrás um certo mistério, mas hoje é um dia bonito, vou falar quem sou eu, o nome do canal está James Hazard, mas eu sou o Iago Brasil, meu nome é RG, parece artístico também, tenho 25 anos, moro em São Paulo, não sou eu, não sou eu, não vou falar muito mais do táxi, e moro aqui com a minha noiva, não tenho uma vida fácil, não é nem um pouco fácil na minha pele, muito estresse, nunca cobrasse todo dia, eu, desde os 11 anos de idade, programo um jogo chamado World of Legends, começou como Zelda Server, ficou online, em 2005, 2006, teve um sucesso lá, ficou em segundo maior do mundo, servidores, até que eu fui hackeado, porque eu confiei em uma pessoa, era inocente, o cara me roubou tudo que eu tinha feito, aí tudo bem, enfim, minha vida sempre se resumiu a isso, o que eu mais me dediquei, minha vida é a edição e criação desse jogo, até que em dois, terminei a escola, fui tentar fazer faculdade de game design, né, em Imbimorumbi, não deu certo, porque os professores estavam só ensinando que eu já sabia, e queria que eu fizesse, sei lá quantos meses, semestre, só pra fazer tabuleiro, queria me ensinar a cabeça de designer, já tinha o designer, queria ensinar a programação, tá, então saí, 1.300 por mês, tava mal caro, minha mãe não tava conseguindo pagar também, e cobrar esse atentor, né, quando é que você vai terminar o jogo? Eu até me senti o sonho de ser músico, de ser compositor, né, e eu saí e fui criar, fui pra outro curso, na verdade, que era mais barato também, que era engenharia de som, pra sua musical, e que ao mesmo tempo também a cobrança de dinheiro era sempre muito alta, e queiram resultados, eu não conseguia me estudar, focar, não tava me sentindo bem, eu não tô conseguindo ter gosto de fazer nada, porque é sempre uma cobrança, eu te tiro prazer de qualquer coisa que você possa gostar. Daí eu saí disso, ah, então vou terminar meu jogo, comecei a tentar me dedicar ao meu jogo, e acho que um ano depois, depois que eu terminei a faculdade, eu peguei pra tentar o emprego normal, eu falo, tá um emprego, não é tanta cobrança, né, entrei na TNG, fiquei 20 dias lá, pessoal super gente boa, me tratava super bem, era um emprego ótimo, só que eu tinha que ficar em pé, né, e daí eu, é mãe, daí eu saí com 20 dias, eu não aguentei ficar, aguentei, parecer que era mesmo, né, apesar de me tratarem bem e tudo mais, eu não aguentei ficar, não tava me sentindo bem, é chorando, sabe, sempre tive depressão, era sempre muito pra baixo, baixo estima pra caramba, não tava me achei bonito, nem nada, mas isso foi melhorando, tá melhorando, tá melhorando, melhorando, e, deixa eu ver, ah, deixa eu ver, tá, depois da TNG eu comecei, encontrei a saga, uma escola de design e tal, e, o meu servidor sempre fica programando, só que eu nunca terminei, deixarei definitivo como eu queria, né, meu jogo, sempre eu sozinho, fazendo um jogo sozinho, né, fora se for créditos de qualquer jogo, mais simples que seja, tem uma lista enorme de centenas de pessoas, e, nesse curso, saga que eu lhe trouxe uns amigos do meu jogo, os jogadores que viraram amigos meus, e foram estudar comigo na saga, escola de arte e games, lá era legal, e tudo mais, só que mesmo assim, as cobranças me ferraram, até que chegou um dia que meu amigo falou, mano, você é artista, velho, você não nasceu pra ficar atrás do computador o resto da vida, e, aquilo me marcou bastante, e foi aí que eu entrei no teatro, e, percebi, pô, sempre que eu sou ator, eu gosto de atuar também, gosto de criar, eu sou um criador, e, no teatro, eu fui expulso, sem, sem justificativas lógicas, eu era perseguido, pelo professor, sempre teve uma panela, tanto se eu no teatro, eu fiz a minha primeira peça, lá, quando entrava em cena, as pessoas aplaudiam, era o único ator, entrava, aplaudiam, saiam, aplaudiam, dava uma guisada pra caramba, era uma peça de comédia, acabou a peça, não era o único ator que, queriam ficar tirando foto, fiquei lá mais de meia hora pra tirar foto, com todo mundo, e conversar, só que, antes disso acontecer, era pra eu ser o protagonista, dessa peça, a inveja, a informação, era sobre o, a branca de neve, só tudo invertia, eu sou branco de neve, eu sou branco, daí, os atores eram uma panela, tal, tudo, sempre, um cantinho, acabava a hora de ficar fumando, sempre ficava no meu canto, tocando música, mas sempre tentava ser amigo, mas, parece que tem uma personalidade muito estranha, nunca consegui me encaixar em lugar nenhum, sempre o estranho, que fica de lado, lá, que ninguém quer saber, ninguém respeita, ninguém valoriza, subestima, mas na hora de atuar, meu talento se destacava, enfim, do ator principal, que mais tinha fala, mais aparecia, eu fui pro ator, que menos aparecia, que menos tinha fala, fui tipo espelho, mas mesmo assim, consegui me destacar, causar lá, fiz um bom papel, e, foi aí que eu vi, dessa vez, a minha mãe acompanhou, o talento lá, foi, foi bom pra mim, foi, alguém acreditou em mim, a cobrança diminuiu, finalmente, e, com os passados, anos, eu, depois que eu fui expulso, pareci que fui na casa de um amigo, tinha um diretor, que dizia diretor, fazendo filme, sobre a vida dele, que ele fazia sax artesanal, então, ele era um, na verdade, ele é um cara que trabalha com, eu não sei dizer, direito, se ele estiver vendo o vídeo, também, ele sabe disso, ele ganha dinheiro, fazendo promessa, para as pessoas, de TV, cinema, carreira, tal, e, enrola bastante, cobra muito, enrola bastante, e, outra disso, eu caí nesse golpe, infelizmente, eu queria muito, e, já, parou de gravar do nada, ele se aproveitou, de cada detalhe, e, cada fraqueza, ponto fraco, e, eu fui, gastei muito dinheiro, fiquei devendo, para um amigo, que investe em mim, devendo milhares, ele me sustentou, lá no Rio, tentando carreira, as coisas, no final, só ganhei a decepção, mas, tudo bem, voltei do Rio, com uma, desenvolvi uma dor, nas costas, apesar, que até hoje, me atormenta, não consigo fazer, quase nada, por causa de que, tenho dor nas costas, e, ah, puta que pariu, vai lá, a luz, mano, é, enfim, fazer vídeo, né, eu fico puto, que eu não caia a luz, porque eu tenho servidor, ali, eu rostei o meu servidor em casa, deixa eu mostrar a minha casa, meu computador, passo uma parte de tempo aqui, cozinha, mãe, baiana, ninguém quer ver, meu quarto, tá noiva, hein, e minha vida, infelizmente, é essa, mas, infelizmente, eu tô feliz, mas, é um tempo estressado, tô completo, porque, eu sou um artista, que não tenho, não tive investimento, era artístico, eu perdi muitas oportunidades, porque não tenho material profissional, sem atuar, tá no meu melhor, mas, só que, não tive material, que é um meio muito fechado, pra você entrar sem material, é foda, como eu não tenho condição física, não posso ficar um tempo em pé, que me dói as costas, é que foda, sofro, eu não consigo trabalhar direito, eu tô meio que preso, à mercê da sorte, pra alguém me ajudar, que também seria a sorte, eu fico fazendo figuração, então, eu vou tentando juntar dinheiro assim, fazer uma diária, eu saio de casa, faço diária, sofro pra caramba, mal dor nas costas, a saúde aqui pública, demora meses, pra me ajudar, e fala, tô com dor nas costas, manda fazer exame de sangue, tô com dor nas costas, manda eu fazer não sei o que, ah, vai fazer alongamento, mano, tô com dor, devo estar com alguma esfoliose, sei lá, não faço ideia, e tô preocupado, botou a luz, wi-fi conecta, e tiro do vídeo, bom, vamos lá, então, não quero que ninguém tenha pena de mim, não, só a minha vida, cara, eu queria produzir mais, queria fazer mais, queria criar mais, eu não tenho muita condição, não tenho muito dinheiro, não tenho nem condição, saúde pra ir trabalhar, não aguento ficar meia hora em pé, não consigo pegar ônibus, dói muitas costas, então, sou limitado a programar meu jogo, até terminar, e por sorte, quer dizer, ganhar dinheiro com meu jogo, sem terminar ele, 100%, tô tentando, tenho disposta a investir, só que eu fui lá, tentar fazer pago seguro, não sei o que, não tem problema, mas vou conseguir resolver, quem sabe daqui a pouco, eu vou poder receber, investimento dos jogadores, só hoje, e é o que eu posso fazer, pra ganhar dinheiro, por enquanto, é figuração, isso aí, eu não posso ter um trabalho fixo, não aguento, minhas costas não me ajudam, então, é isso, tentei fazer academia ali, conseguir um de graça no filho, fazendo o que eu posso, tá no meu alcance, não tenho, money, se eu survive, não tenho dinheiro pra sobreviver, mas, mesmo com todas essas dificuldades, limitações, eu consegui, uma participação no cinema internacional, com o Juliano Firmino, o Zé Pequeno, os atores gringos aí, o cara me entrevistou, pelo telefone, durante uma hora, lá de Londres, o cara me ligou, gente boa, e gostou de mim, deu essa oportunidade, pra mim, me senti muito feliz, de ter essa oportunidade, de poder trabalhar no filme, num longa, como ator mesmo, que eu falo, tudo, e não tive que provar nada, sabe, só me falei, eu sou ator, mostrei minhas fotos, e falei do meu trabalho, como eu sou, a pessoa, acreditou em mim, investi em mim, me dá essa oportunidade, então, eu, basicamente, isso sou eu, a Joyce veio morar aqui, por emergência, aconteceu as coisas pessoais com ela, acabei trazendo ela pra cá, e minha família aceitou, amo muito ela, ela é um sonho, acho que, foi tudo, não tem como ser coincidência, acho que, ela veio no momento certo, na hora certa, um presente, parece que foi tudo planejado, certo, ela me traz paz, inteligente, muito inteligente, muito compreensiva, paciente, muito bonito, e, não sei quem vai ver, quantos vão ver tudo, deve ser um vídeo longo, mas, seja quem for que ver, obrigado, e, estou sempre aberto a amizade, estou sempre aberto a conhecer, quem for de São Paulo, se quiser fazer o filme, bora fazer o filme, fala, sou esse aqui, esse aqui é meu perfil, sou assim, escrevo o roteiro, fiz um filme lá de terror, o The Lich, está no meu canal, não sei se alguém viu, Ihe, espaço, Lich, 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 brincadeira, assim, está para chegar um celular bom, que vou poder fazer umas imagens melhores, também, e, é isso, obrigado sempre, por acompanharem, o Jonathan, as meninas lá do Doencio, que eu não lembro, o canal da Mari, e, o Francieli, o Enzo, meu vizinho, o Enzo é meu vizinho, o Enzo News, que eu falei, também esqueci, e é isso, um abraço.